Tudo bom meus amigos? Voltei de novo fazer o vídeo da engenharia reversa do compressor de ar, até eu lembro o nome né, do nebulizador que era da minha avó, que ela trocou por um mais potente que a gente viu no vídeo passado que eu perguntei porque que ela trocou por um mais potente e a gente viu que ela não encheu nenhum saquinho de plástico. Então vamos começar a fazer o vídeo com o nosso nebulizador Aqui embaixo é a nomenclatura né, tensão 12 volts É essas coisas ai que eles tem, aqui nós temos um filtro, acho que caiu aqui, caiu aqui, um filtro, tem que funcionar bem sujo Depois eu ponho, aqui nós temos uma, o fio que destaca Ligando a luz Aqui a mangueira Mangueirinha A máscara eu não tenho né, mas Não vou pegar também, pode sujar e contaminar Então nós vamos, vamos Ligar aqui, para ver se ele está funcionando E vamos tentar abrir ele Com a chave philips Vou virar a câmera aqui E você tem queionar Quando é a mulher É só o fio que está me dando Então eu vou pegar Um filtro e o fio que está se tornando É só eu vou pegar Então eu vou pegar A mangueira A mangueira A mangueira A mangueira A mangueira A mangueira Vamos lá. Aqui. E é isso que nós temos dentro dele. Um liga e desliga. Um... Aqui é uma bombinha que ele puxa o ar e solta. Por aqui. Eu vou... Tirar. Eu confesso que eu tive uma pequena decepção. Porque eu já vi outro tipo de... De... Bombinha de... Eu já tive a oportunidade de abrir outro... Outro... Tipo de... De... Compr... Nebulizador. E ele era mais... Mais potente mesmo. Era um mais altinho. Né? E esse aqui... Por isso que deve ser fraco. Porque ele tinha um diafragma. Diafragma. Aqui. E... Esse é diferente. Como a minha avó não quer mais... Eu tive uma... Pequena ideia. Vamos fazer uma bombinha d'água. Isso. Vamos ver se a gente consegue, né? Fazer uma bombinha d'água. Vamos guardar de novo aqui. Uma pequena decepção. Por causa do... É que bagunçou aqui, ó. Fio aqui. Fio aqui. Fio aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Um... Um... Umas vasilhas. Né? Um vasilha de uma... Uma garrafa. Ou um pote. Não sei. Vamos ver o que eu tenho lá. Eu posso pegar. E uma surpresinha. Uma surpresinha. Bom... Eu trouxe aqui uma garrafa. Com água. Com água não. Com uma mistura. Com uma mistura de água e café, né? Com uma mistura de água e café, né? Porque... Vai ficar... Dessa cor, né? Se não ia... Facilitar a visão, né? Uma... Mas antes... Que eu disse que eu tinha uma surpresa. Eu... Então eu trouxe o preservativo masculino. Do posto. Né? Porque até mesmo o preservativo tá caro. Pra fazer o que eu quero fazer. Ah... E... Fiquei mesmo com um pouco de vergonha. Porque tem muitas crianças que assistem, né? Mas não é um vídeo obsceno. É porque eu descobri... Que o... Que o latex... Da... Do preservativo. É mais forte que o latex de... De bexiga. De balão. Né? E... O balão ali... Ele aumenta... Seis vezes. Sete vezes o seu tamanho. Né? E o... E o latex da... Do preservativo. Aumenta... Ah... Mas... Dez... Quinze vezes. O seu tamanho. Né? Então eu vou fazer um vídeo. Pra testar. A potência do... Compressor. Do... 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 Do nebulizador. Já que não vai ser mais usado. Pra fins medicinais, né? E vamos testar também a... A... É... O elástico da... Do preservativo. Lembrando que eu vou... Quando ela começar... Se começar a deformar... A preservativo. Aí eu volto a mostrar pra vocês. E depois vamos tentar fazer a nossa bombinha... De água com o compressor. Vamos ver. Eu vou... Primeiramente eu vou... Abrir o... Preservativo. Né? Desenrolar ele. Né? Não vou mostrar... Dever... Deveria mostrar, mas por... 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 Né? Né? Não vou mostrar. Pode ter criança assistindo e... 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 Tem muitas crianças que não estão na fase... De mostrar esse tipo de negócio. Né? E eu vou... Por... Aqui... Na... Mangueira do compressor. Vou enrolar pra não... Pra ver dar bem. E vou ligar. Quando tiver... Fora... Até mesmo porque eu fui fazer uma segurança no carnaval... De tarde. E... Foi ano passado. E... E no carnaval... Até eu acho que... Esse Preservativo é... Veio de lá. E... E eles estavam dando... Preservativo... Per... É... Camisinha. Pra as crianças. No baile de carnaval... Que era infantil. Né? Então não... Não quer dizer. Que era infantil. 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 E aí 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 E aí